Boa tarde, amigos. Estou aqui de frente à casa do finado de Cantilo, do Mucambo. Tive de ver ele uma ou duas vezes só, já no final da vida. E ele vivia aqui, quando conheci ele, já vivia com a segunda esposa, que era a Dona Maria, que tinha o apelido, que ela não gostava de jeitinho e tinha razão, chamava Macaca Oca. Ela era bem miudinha assim, valente que só. Ela eu conheci mais tempo, porque ela viveu mais bem para cá. Então, no entanto, hoje aqui é da família de Cantilo. Acho que é quem vive por aqui, é Don de Bento, a Lucineide, que é a esposa de Don de Bento, é neta, é filha de Birina e é neta de Cantilo, do final de Cantilo. Aqui, como vai fazer uma reforma nela, você está vendo que a casa, o reboco lateral, ainda é de caliça. Ela foi construída na caliça. Esse é um modelo antigo, era ela mais baixa, depois levantaram um pouco. Geralmente, essas casas eram muito baixas, antigamente. Beleza? E ali eu termino com o pé de mandacaru ali, que o bicho deve ter assim uns 8 metros de altura. É um gigante ele, viu? É uma maravilha. Esse sim, é que se chama um pé de mandacaru. Nossa mãe! Se não der a pontinha dele para baixo, não der 8 metros, entre 7 e 8 metros, viu? E pode olhar que ele está competindo com a algaroba ao lado. Está muito mais alto do que o fio da eletricidade, né? Faz o dobro da altura. Beleza?